A partir da tarefa análise, é possível enviar o processo para a nova tela de conclusão a magistrado. São exibidos vários botões, com a mesma cor da fase. Azul para conhecimento, verde para liquidação e cinza para conclusão. Os tons diferentes para despacho, decisão e julgamento. Alguns ativos e outros inativos. Dependendo da fase processual e da localização do processo. O campo para o magistrado exibe, por padrão, o último magistrado selecionado. Ao clicar em determinado botão, o processo deverá seguir para a tarefa de minutar, o nome atual elaborar, com movimentos e complementos de acordo com o botão selecionado. A nova tela reduz equívocos, facilita ao usuário a escolha da conclusão e movimentos corretos. É isso. Até o próximo vídeo.